Como Bruno Henrique disse, o Flamengo realmente está em outro patamar. Em apenas 10 dias, o rubro negro conquistou 3 títulos e é o grande favorito para seguir levantando troféus nesta temporada. Jorge Jesus tem um elenco de grande qualidade e pode realizar modificações em determinados jogos. Pedro, Tiago Maia, Michael e Pedro Rocha elevaram o nível flamenguista ainda mais. Diego. Por outro lado, o Flamengo precisa definir as situações de alguns atletas que já estão no elenco há mais tempo. É o caso do meio campista Diego Ribas. O jogador tem contrato até dezembro e já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. O camisa 10 já recebeu novamente sondagens de times dos Estados Unidos e o agente do craque aguarda algum posicionamento da diretoria flamenguista. As informações foram apuradas por este repórter da equipe Furt Marketing. A intenção do ídolo é continuar vestindo rubro negro até se aposentar, mas aguarda decisão dos dirigentes do Mengão. O Flamengo já anunciou as renovações de Everton Ribeiro e o Leão Arão. Agora, espera bater o martelo nas tratativas com o Meia e o goleiro Diego Alves. O mister gosta bastante do perfil de Diego e entende que ele é muito importante dentro do vestiário. O astro acabou de completar 35 anos e, mesmo não sendo titular absoluto, tem entrado constantemente no decorrer das partidas. Os salários do jogador giram em torno de 700 mil reais e o atleta aceitaria uma prorrogação contratual para receber os mesmos vencimentos mensais. Como de praxe, a cúpula rubro negra irá analisar todos os termos envolvidos no negócio para definir se renova ou não com o camiso 10 da H.